Pela primeira vez Shop Tour Cabana Gaúcha. Olha, se você quer pratos deliciosos, serviço de primeira, você tem Cabana Gaúcha há 11 anos, né Carol? Isso, 11 anos de casa. Fica aqui na Avenida Sargento Geraldo Santana, um lugar muito legal onde você vai ter pratos à la carte, você tem as melhores massas, saladas, né? Fala um prato assim que todo mundo adora. Filé cubana. Que é esse aqui? Dá sua olhada no filé cubana da Cabana Gaúcha. Esse filé cubana é pra família toda, né? É. Uma delícia. Tem também saladas, massas, o churrasco que é campeão, nota 10. E você tem uma super promoção também de pizzas. De segunda a quinta, qual que é o preço da pizza? R$ 9,50, tanto para a entrega quanto para o salão. Qualquer sabor de pizza? Isso, qualquer um. Viagem ou aqui no restaurante, R$ 9,50. Isso. Todos os sabores. De quarta e sábado tem a feijoada. Gente, a feijoada é completa para duas pessoas com direito à entrada, uma caipirinha e tudo? Isso, R$ 19,00 a feijoada. R$ 19,00 a feijoada. R$ 2,00. Isso de quarta e sábado, né? E uma promoção especial na Semana Santa e na Páscoa. Fala alguns pratos da Semana Santa e da Páscoa. Tem o bacalhau, moqueca de peixe, caldeirada, bacalhau ao forno, camarão ao forno também. E falando o que viu pelo Shop Tour na Semana Santa e na Páscoa, um vinho para você saborear, um vinho da casa super gostoso. Na Semana Santa e na Páscoa, você tem que aproveitar. E tem toda a infraestrutura. De segunda a sábado, música ao vivo, né? É, e um kid play para as crianças. Aliás, em cima, no salão aqui de cima, você tem uma área de lazer para a criançada, tem também a piscina de bolinha, né? Então você pode vir tranquilo com a família toda, fica todo mundo super bem aqui, servido. Pessoal, nota 10, a equipe para você ter atendimento. E você tem tudo isso aqui na Avenida Sargento Geraldo Santana, 625. Você vem pela Avenida Interlagos, a esquina ali do Barateno? Isso. Já está na Avenida Sargento Geraldo Santana. Qualquer dúvida, você pode ligar o telefone para a informação. 522-7077. É Cabana Gaúcha, venha conhecer.